Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Thiago Costa, coordenador da turma ITA do Poliedro de São José dos Campos e São Paulo e estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o vestibular do ITA de 2018, mais especificamente sobre as mudanças que esse vestibular vai apresentar agora neste ano. As inscrições do ITA abriram no dia 7 de agosto e elas vão se encerrar em 15 de setembro. E para que o candidato possa fazer a sua inscrição, ele precisa ler atentamente as instruções do concurso. Então eu vou falar brevemente aqui sobre alguns pontos que vão alterar significativamente a dinâmica do vestibular. Então eu estou aqui em mãos com as instruções para nos guiar um pouquinho e eu quero ir direto ao ponto do número de vagas do vestibular. De acordo com o que está previsto aqui, o número de vagas é igual a 110. Só que esse ano a grande novidade é que nós teremos a divisão dessas 110 vagas em vagas ordinárias e privativas. Essa divisão, na verdade, ela existia, mas a dinâmica era diferente na composição das 110 vagas. Até o vestibular anterior, o vestibular 2017, eram, no caso, 110 vagas, por exemplo, do vestibular anterior. E quem ocupavam as 110 vagas eram os 110 melhores classificados, independentemente da decisão sobre vaga ordinária ou vaga privativa. Para quem talvez não saiba, vaga ordinária é aquela vaga para o candidato que não tem interesse em seguir a carreira militar. Ele vai ser civil e segue a sua formação. E as vagas privativas são aquelas para o candidato que quer seguir a carreira como engenheiro militar. Certo? Então existe essa distinção. Mas, como eu disse, até o vestibular anterior, as vagas eram preenchidas de acordo com a classificação geral do vestibular. Como no ano passado eram 110 vagas, os 110 primeiros colocados eram convocados, independentemente de terem selecionado na inscrição vaga ordinária ou vaga privativa. Já agora, para o vestibular 2018, como eu comentei, a gente vai ter uma divisão bem clara dessas vagas. 85 vagas ordinárias, 25 vagas privativas. E os candidatos que, na hora da inscrição, optarem pelas vagas ordinárias, vão concorrer somente àquelas 85 vagas. E os candidatos que optarem pelas vagas privativas concorrerão somente, entre eles, àquelas 25 vagas. Certo? Então nós teremos uma dinâmica diferente. Teremos duas listas de classificação. Teremos, sim, provavelmente, duas notas de corte distintas. Certo? Então é bastante interessante que o candidato leia com atenção as instruções e veja exatamente esse comentário que eu estou fazendo. Claro que tem outras mudanças que vale a pena a leitura atenta. Mas vou chamar a atenção aqui de algumas delas. Uma mudança que aparece aqui no item 2, ainda falando sobre vagas, é com relação ao candidato que escolheu a vaga privativa. Agora, o ITA amarrou essa escolha ao próprio ITA mesmo. O aluno concluiu o curso do ITA. Então, se o aluno, por acaso, optou pela carreira militar, mas chegou no terceiro ou no quarto ano do ITA e quer desistir da carreira militar, na verdade, ele também estará desistindo do ITA. Então não vai existir a possibilidade de ele trocar de ideia, mudar de ideia, durante o curso do ITA. Então, caso ele peça o desligamento da Força Aérea, ele também será desligado do ITA. Isso é uma novidade porque o ITA, até então, no passado, tinha uma certa flexibilidade com alunos que queriam mudar de opção durante a graduação. Então, essa aí é uma mudança bem interessante. Outra mudança que já tinha sido divulgada anteriormente pelo ITA no site é o fato de que a prova de literatura agora conta com leituras obrigatórias. Três livros foram indicados pelo ITA para que o candidato leia e possa responder às questões do vestibular. Os livros são Senhora, Quincas Borba e São Bernardo. Na prova de literatura, o próprio site do ITA deixa isso bem claro, haverá três questões, uma questão para cada uma dessas obras e outras três questões para a interpretação de poemas de autores diversos. Tá bom? Mas é uma certeza que haverá uma questão referente a cada um desses livros. Então fica a recomendação da leitura de Senhora, Quincas Borba e São Bernardo. Existem outras alterações aqui que deixam mais claras algumas situações. Por exemplo, o processo seletivo, o exame de admissão do ITA de 2018, ele é composto de duas etapas. A primeira etapa é o vestibular. Esse, fora essa questão da prova de literatura e fora a questão do número de vagas, o vestibular em si não sofreu mudanças na sua estrutura. Continua tradicionalmente como vinha acontecendo. Mas algumas alterações, como eu falei, o processo seletivo acaba sendo dividido em duas partes. A primeira é o vestibular e a segunda é a inspeção de saúde. Então a inspeção de saúde também faz parte do processo seletivo e ela é eliminatória. Então vale a pena o candidato analisar com calma as condições para que ele seja aprovado na inspeção de saúde e não venha enfrentar problemas aí no futuro. Então o meu comentário principal era com relação a essa dinâmica do número de vagas. Mas se eu puder deixar um conselho para vocês, é o conselho de você tomar a sua decisão não baseado em especulações. Pode ser que muita gente comece a falar Nossa, mas a nota de corte das vagas ordinárias vai ser maior ou menor? A nota de corte das vagas privativas vai ser maior ou menor? Não há como saber, certo? Nós não sabemos, então você deve escolher aquilo que realmente faça sentido para a sua carreira. Seja algo que você queira fazer. Eu quero seguir a carreira de engenheiro militar. Eu quero ser civil. Então isso eu acredito que seja o mais importante. Fora isso, é continuar estudando com muita força para chegar lá na semana do vestibular e fazer uma semana muito boa, com muita convicção, enfrentar aquela maratona das provas do vestibular do ITA. Desejo a vocês muito sucesso, tudo de bom e nos vemos por aí. Um abraço!